Música Começando mais uma live do Conde Pra vocês, olha, deu certinho Eu nem ensaiei nada É? Nem ensaiei nada Lula meu querido Ô Lula, eu sei que você não gosta disso Você gosta? Só que progressista, Lula Mas É só pra dar o punch Só pra ferver o cérebro É? Eu gosto, mas Eu sei que nem todo mundo gosta E, afinal de contas É? Aqui a live também é um espaço pra cultura brasileira E tal, gosto de Baião, chachado Música brasileira, samba Toco canção brasileira aqui no final da live Mas esse começo É pra Ferver os neurônios E por isso eu ponho o som Bem alto Assim Uh Cadê o coração do fã? Manda esse coração pra cá Dá esse coração pra cá Como é que pode, né? Como é que pode alguém ficar assim Tão empolgado com a situação do Brasil desse jeito? Sabe qual é que é? Sabe por quê? Sabe por que eu faço isso? Sabe por que eu sou assim? Primeiro porque eu tenho problema, né? Tudo bem Aí todo mundo sabe É... Todo mundo tem o seu problema Eu tenho os meus problemas também É... Sou neurótico, né? Em geral eu gosto de me apresentar assim Músico, linguista e neurótico, né? Eu gosto dessa Gosto do D. Allen no cinema, né? Não dessas coisas que ele andou fazendo por aí Que as pessoas dizem Que eu também não sei se é verdade É... Mas a neurose Até depois de Freud A neurose foi tratada como algo assim Inerente, né? Ao mundo simbólico Você não tem como escapar da neurose Cada um tem a neurose que merece É... No meu caso A minha neurose é essa É, né? Eu... É... É... Não vou ficar me lamentando Né? Não vou ficar lambendo minhas feridas Eternamente É... É... Eu vou pra cima E pra ir pra cima Você tem que ir com assertividade Você tem que ir com ímpeto Você tem que abrir o sorriso E abrir a sua expressão De quem tá afim De operar mudanças No mundo político Você não pode ir com medo Você não pode ir defensivo Então é por isso que eu ponho o rock'n'roll E vibro Antes de começar a live do Conde Olha lá E não para Não para É isso Saudações pra todos vocês No Brasil inteiro No mundo inteiro Pro dia da live do Conde É isso Vamos lá Helena Oliveira É... Cadê? Cadê meu coraçãozinho? Israel Santos Georgia Buquerque Rosana Jaime Cadê, cadê, cadê os nomes que eu adoro Aqui na live do Conde Lucilene Maquete Saudações Rosana Santana Eva Bjork Virgínia Rosa do Prado Ana de Lapina Vão ferver os neurônios O cérebro Silvinês Cláudio Lula Silva Eloísa Cassiano Elândio Ferreira Enquanto eu vou falando os nomes Eu vou formulando as coisas que eu vou falar Não vai fazer Cláudia de Paula Georgia Buquerque É isso Adrenalina Jair no Romão Jailson Romão Vamos lá Vamos lá E o Lula aqui Tá vendo Lula Eu te amo Todo mundo aqui te ama Tá Saiba disso É Bom Muitas coisas hoje interessantes pra gente falar A A A primeira Que é o nosso eixo temático É O Bolsonaro é pé frio, né Cara é um baita pé frio Vocês lembram como o Lula era pé quente? O Lula O Lula sim Aliás Tem Tem essa coisa também, né Porque O cara pra ser pé quente Ele precisa ser bom Não é qualquer um que é pé quente Né Você precisa estar junto da história, né A 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 conexão que ele tem com a história Com o sujeito Com o ser humano, né Com a democracia Por isso que ele acabou Acabou sendo pé quente, meu Eu leio Por que o Lula foi pé quente? Simplesmente, meu querido Você No 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 Nos governos Lula O Brasil Claro que ele também não é só isso, né Ele foi inteligente também, né Aumentou as suas exportações pra China Com respeito e assertividade e firmeza Sem ficar entregando Ampliou todas as negociações em torno do comércio internacional O Brasil amplificou muito mais as suas exportações É Teve o nascimento dos BRICS É Importantíssimo Que hoje morreu completamente sem o Brasil O Brasil não existe mais nos BRICS É só Só protocolar, só, né Só tá lá porque um dia teve e continua tanto É Parece até chachado, um dia teve e continua tanto É Pra voltar pros BRICS pra valer de novo Precisa ter governo, né Precisa ter governo, né Precisa ter governo de novo Quem sabe a gente volte pros BRICS Pra fazer aquela coisa que assustou e assombrou o mundo inteiro Que foi criar um banco dos BRICS Que Se o Brasil não tivesse sofrido golpe, gente Tá A Dilma Rousseff teria Conduzido o Brasil até este momento O Lula estaria assumindo o Brasil hoje Em vez dessa peste aí do Bolsonaro Nós estaríamos de novo no jogo internacional Certamente Dilma Rousseff No seu entorno Com todos os problemas que tinha, evidentemente Mas Quando você tem a democracia Você tem Comando do país As coisas acontecem naturalmente O STF possivelmente não estaria Nessa situação de indigência covardada Na qual ele se meteu É E nós estaríamos hoje realmente Buscando novos mercados internacionais Com muita assertividade No mundo todo Com entrada pelo mundo todo E o Lula Você imagina o Lula voltando hoje Pra presidência brasileira Depois de oito anos dele mesmo Oito anos da Dilma Rousseff E agora voltaria o Lula Quer dizer O cara seria O cara No cenário internacional Ele estaria nos píncaros da glória No mundo todo Sendo convidado Disputado A tapa Por todos os chefes de estado Do mundo todo Pra visitar os seus respectivos países Evidentemente Junto com o Celso Amorim Provavelmente O Lula Se o Lula Estivesse assumindo hoje o Brasil Quer dizer O Lula seria O grande elemento De estabilização Geopolítica internacional Do jeito que o mundo Tá desorganizado Política Discursivamente Ideologicamente O mundo tá muito desorganizado Escrevi um artigo hoje Sobre isso Tá lá Na Romero 247 É E Enfim Explico como que nós podemos É Reorganizar Esse mundo político Discursivo Mas O que O que interessa Se o Lula Vamos simular Se a gente tivesse Se não tivesse sido Interrompido O nosso processo democrático Se a Dilma Rousseff Tivesse levado Se o governo Até o fim Com todos os problemas Que tinha Problemas econômicos Estruturais Realmente do Brasil Os erros Cometeu Consertando Ela iria consertar Evidentemente Reconhecer os erros Fazer autocrítica E seguir em frente Dentro da democracia Dentro da democracia Isso é o mais importante Nós não teríamos Interrompido o processo democrático E hoje o Brasil Estaria muito mais forte Hoje o Brasil Não seria essa piada Que ele é internacional E nacional Também Então seria uma coisa Assim apoteótica Se o Lula Estivesse hoje Como ele deveria estar Porque ele Os direitos humanos Da ONU O órgão dos direitos Humanos da ONU Salientou Requereu ao governo Brasileiro Um documento Que o governo Brasileiro assinou Na década de 80 E que deveria ter respeitado A resolução da ONU De que o Lula Deveria ser respeitado Na sua Condição de candidato A presidência da república Mesmo tendo preso Naquelas condições Que nós conhecemos A ONU Abriu esse precedente E vai Agora Nesse primeiro semestre De 2019 Voltar A esse tema Na questão do mérito O que também Vai ser Outro Núcleo De pressão Para esse governo Golpista Do Bolsonaro É golpista Também Quem ganha eleição Roubando O que que é? Não é democrata Sinceramente Eu falo com todas as letras Tem gente que não gosta de falar Mesmo do campo da esquerda Mas eu falo Eu acho que é uma eleição Uma eleição roubada Nós tivemos provas Robustas Sobre tudo isso Mas como o nosso sistema judicial Está Em estado de indigência Covardada Nada vai acontecer Realmente Se nós temos que Restabelecer Democracia primeiro Para restabelecer Uma certa ordem Jurisdicional No Brasil Bom Então Dizendo tudo isso Quer dizer O Lula Pé quente Pé quente Ele é tão pé quente Que tem que ter um lofer Contra ele Para impedir Essa pé quentura Do caboclo Que é uma pé quentura Infernal O cara Enfim O cara é bom O cara é bom Luta por isso Luta Ama O povo é amado Coisa que esses caras Também não podem ter Não tem amor com o Bolsonaro Ali é só ódio O cara que Que adere O Bolsonaro Também não tem eleitor Também é um Outro Outro eixo semântico Que eu gosto de postular Aqui com vocês Ele não tem eleitor Tem seguidor De Twitter De Facebook Não é propriamente Um eleitor É uma coisa mais complexa Um eleitor Precisa Se dar conta Você vê que é diferente A gente tem que entrar No mundo da linguagem Um eleitor Ele tem que se dar conta Do programa Ele tem que ter Noções básicas Daquele grupo político No qual ele está Depositando o teu voto O voto dele No qual ele está Depositando o futuro Esses quatro anos Que são o mandato De alguém que é eleito Aqui de maneira democrática Então O eleitor é isso O eleitor do Bolsonaro Não sabe absolutamente Nada do que está acontecendo Do que era o projeto dele Está todo mundo A deriva Inclusive agora Que começa efetivamente O governo Bolsonaro A gente percebe Que É Você tem um Um processo Errático Totalmente confuso Ninguém Bolsonaro acabou de dizer Disse hoje de manhã Que ia aumentar o IOF O Sintra Que é o Secretário da Receita Federal Desmentiu a tarde Falou Não precisa aumentar o IOF Foi alguma confusão Então você já tem Um governo que Além de mentir Né Que eu sempre chamei A atenção pra vocês Um governo que vai mentir Os ministros que vão mentir Diariamente pra imprensa toda Vão blefar Vão ameaçar Né Vão fazer o seu jogo sujo A céu aberto Porque a imprensa Tá aceitando tudo É Eles também vão se confundir Né Eles vão se confundir também E aí Vai ter Desdobramentos Quer dizer A imprensa vai Vai ter de lidar Com Essa Esse regime De mentiras demagógicas A lá Anos 80 Políticos Tradicionais Paulo Maluf Geraldo Alckmin José Serra Tudo a mesma coisa Que o bolsonarismo Nesse sentido Aqueles ministros do Bolsonaro É E Mais além disso Vai ter A A desorganização Governamental deles A desorganização Gerencial Que já virou Basicamente Já virou Tema de Vários debates Né Quer dizer Como os caras São ruins De governo Não sabem nada Não entendem nada Não entendem como estruturar Porque Esse cara O Bolsonaro Ele acendeu No imaginário De todo De todo esse conjunto De seguidores E não de eleitores Ele acendeu Negando a política Isso é interessante O cara O cara O cara nega Negou Nega a política O tempo todo O que é um absurdo Das pessoas acreditarem Porque o cara Está há 30 anos No Congresso Nacional Né É Só que Acaba Né Acaba sendo Um Uma marca Que agora Fica difícil Para ele No governo Porque agora Ele não pode Mais negar A política Não tem condições É interessantíssimo Porque Você vê que o negócio Não é fácil Então o Bolsonaro É pé frio Ele é pé frio Não só por tudo isso Que eu estou dizendo Aqui Nas questões Da linguagem E da Conjuntura política Nacional Mas também Porque a cena internacional Começa a virar de costas Para ele Porque o senhor Benjamin Netanyahu O Bibi O Bibi Né Íntimo Bolsonaro Ele Será Indiciado Por corrupção No seu País Essa notícia Da corrupção Do Netanyahu Foi dada Pelo jornalista Da Globo Do Globo O Guga Chakra Deixa eu só achar Ela aqui Né Indiciado Por corrupção Já leio Para vocês O olho Da notícia É Você vê que O Netanyahu Ele Ele veio Né Se vê com o cara Pé frio Com o Bolsonaro E aí se deu mal Porque está voltando Para Israel Com Uma Questão grave Que ele vai ter que administrar E veja Bibi vai tomar um Bubu Beto Matos Veja Ele vai voltar Para Israel Ele antecipou As eleições Numa jogada Aí Esperta Né Ele está percebendo Que a coisa está ficando feia Para o parlamento Para o lado dele Que dá sustentação Ao governo dele E Ele ainda é favorito Só que Com essa acusação De corrupção A coisa vai ficar Estranha Então assim Até também Isso também Entra na 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 questão Do discurso Contraditório Bolsonaro Quer dizer Recebe um cara Aqui com honras Chefe de estado E tudo mais Aquele Aquele frufru Infernal E aí o cara Volta o país dele Acusado de corrupção E aí Como é que fica Ninguém vai explicar nada Cadê o nosso Ernesto Araújo O ministro Das relações exteriores Nosso chanceler Que está enlouquecendo Todo o Itamaraty Quer dizer Uma vergonha Os diplomatas Do Itamaraty Estão Assim Incandescentes De vergonha De uma pessoa Tão despreparada Chefiar Um Uma instituição Como o Itamaraty Que tem tradição No Brasil E tradição internacional É É uma Era É um patrimônio brasileiro Colocar Ernesto Araújo Na chefia Do Itamaraty É Realmente Veja Eu tenho dito Que tudo isso Vai dar problema Né Espera um pouco Né A gente está A gente está Numa crise Pessoal E isso está No artigo Que eu escrevi O nome do artigo Que nome Que eu dei pro artigo É Ah é Autocrítica Da autocrítica Né A autocrítica Da autocrítica Ah mas eu falo de muita coisa ali Não só dessa autocrítica Porque eu estou fazendo uma espécie de autocrítica Assim está Excesso de autocrítica Você não pode ter tanta autocrítica assim No seu campo progressista O campo progressista gosta Sempre gostou de fazer autocrítica O problema é que não pode fazer autocrítica Full time Tem que fazer algum outro tipo de coisa também De assertividade e de firmeza E de E de orgulho Do seu legado É preciso ter orgulho do que você fez Para você continuar Fazendo proposições Ricas Sedutoras Insinuantes Só assim você vai conquistar adesão Do modo Digamos assim Clássico E não com fake news E não com manipulação Com estratégias militares de comunicação É o caso do bolsonarismo Né Como não tem conteúdo Usa um jogo sujo Para produzir algum tipo de Adesão artificial E que acaba redundando realmente Numa vitória eleitoral Que é o grande Grande problema hoje Para os especialistas Em comunicação Em política Em ciência política Como lidar com esse tipo De plataformas digitais Com essas tecnologias Que Distorcem imagens Que podem fazer montagens Absolutamente Reais Realistas Realísticas De políticos Por exemplo Segurando armas Enfim Como se ele estivesse Numa situação Uma situação Comprometedora E tudo mais E depois Para desmentir Esse tipo de coisa É muito mais difícil Realmente É uma bomba semiótica Sem precedentes Na história Da comunicação Política E da comunicação De maneira geral Plataformas digitais Subsidiadas Por empresários Criminosos Mal intencionados Que financiam A produção De imagens Criminosas Por que imagens Fabricadas em laboratório Para incriminar Incriminar Os adversários Políticos Bom Eu não sei a digressão Que eu fiz Se eu vou conseguir Voltar onde eu estava Mas basicamente O Netanyahu O Netanyahu Tem problemas Ele vai ter problemas Vai ter que combinar Com os russos O Netanyahu Vai ter que combinar Com os russos Não sei se literalmente Mas metaforicamente Como a Damares Falou metaforicamente Do azul E do rosinha É engraçado Que esses caras Esse pessoal Do bolsonarismo Eles literalizam tudo É tudo muito precário A interpretação De texto deles É a mais precária Possível e imaginável Por isso que vem Essa coisa da cor Do vermelho Porque é tudo Muito precarizado Muito nível Muito baixo Muito elementar E rudimentar Eu chego a falar Rupestre Com todo respeito Aos nossos queridos Antepassados Neandertais Que são mais preparados Do que os bolsonaristas Mas Ela Quando ela fala Do Azul e do rosinha Menino veste azul Menina veste rosa Que nem a Regina Duarte Menina veste azul Veste rosa E aí tem uma repercussão Pavorosa Como teve Negativíssima Pra ela Pro governo Que ela faz parte Ela diz Não Foi só uma metáfora Foi só uma metáfora Parece aquela história É assim Eu tava brincando Que é um pouco A justificativa Da Regina Duarte Quando o Bolsonaro Diz assim Vou matar petista Vou matar sem terra Vou matar todo mundo O cara fala isso Vou metralhar Petista Ele diz isso Disse E vai dizer Várias vezes E deve dizer Todo dia No seu íntimo Violência explícita Não sou a favor Do Ustra Sou a favor Da tortura O Bolsonaro Diz isso Tá gravado E dedicou o voto Pro Ustra Torturador assassino Da ditadura militar brasileira Tem que falar assim mesmo Torturador assassino Coronel Ustra Ele diz isso E aí a Regina Duarte Fala assim Não, mas ele só tá brincando Olha o nível O nível Da nossa Intelecção Social Jornalística Porque Tão pouco Os jornalistas Que coletaram Essa declaração Da Regina Duarte Emitiram algum parecer Digamos assim Do mundo civilizatório Do qual eles supostamente Fazem parte Porque Como que você vai dar isso Com factualidade Asseptica Desse nível Quer dizer O cara fala assim Eu sou a favor Da tortura Aí ela diz Não Ele só tá brincando E aí você dá isso Com uma factualidade Assim Asseptica Sem nenhum tipo De comentário Sem nenhum tipo De editorialização Por exemplo Afinal você faz parte De um jornal Ou de uma máfia Que adere A esse tipo De aberração De violência De violação De direitos humanos Explícita Quer dizer Tanto Bolsonaro Quanto a Regina Duarte Deveriam ser interpelados Pela justiça Esse é o fato Se tivesse justiça Civilizada no Brasil Deveria ser interpelada Pela justiça Simples Não tem condição Então Então Você tem esse jogo De linguagem De gredir de novo Mas assim Eu tava no Netanyahu Vamos voltar Volta Fita Volta Tudo pro Netanyahu Quer dizer O cara Certamente Ele vai ter muito problema Vai estar acusado De corrupção Parece que a mulher dele Também Eu vou ler um pedacinho Pra vocês da matéria Só pra vocês verem O drama do bagulho Ó No início de dezembro A polícia de Israel Recomendou o indiciamento Do primeiro ministro israelense Por fraude E suborno Ó o nível Do bibizinho Ele é suspeito De beneficiar O conglomerado De telecomunicações Bezek O que poderia ter gerado Milhões de dólares Ao grupo Em troca De uma cobertura Favorável No site De notícias Vala Vala Vai tudo pra Vala Né? É, vai tudo pra Vala Da história A Vala da história Você vê que é parecido Com a imprensa brasileira Isso, né? Não é tão Parecido Favorecimento A imprensa brasileira Vem nesse regime De favorecimento Em troca De alguns dinheiros Desde Pedro Alves Cabral É uma coisa Fenomenal A imprensa brasileira, né? Bom Mais um pouquinho do texto, né? Os investigadores também Recomendaram A acusação De obstrução Da justiça Para a esposa Do Bibi A senhora Bibi É A Bibi A Bibizinha Sara Netanyahu Sara Netanyahu Com todo respeito Que veio ao Brasil Para uma viagem De cinco dias também Então Pé frio Bolsonaro Pé frio Netanyahu Pé frio também Se deu mal Vem pro Brasil Tá voltando podre Pra escagar E veja Então Isso também Na verdade Esfria ainda mais O pezinho Do Bolsonaro Porque Ele aposta Justamente Nessa permuta Né? Da violência Do achaque Do arbítrio Com O prêmio É israelense Anti-árabe Né? E que Todo mundo Sabe Que A iminência De devastação Da economia brasileira Que depende muito Das importações Árabes De carne Muitos empregos Brasileiros São garantidos Pela importação Dos países árabes Dos nossos produtos É É Bom Isso Isso também É mais um problema Embutido Nessa relação Promíscua Entre essas duas personagens Da geopolítica internacional Agora infelizmente O Bolsonaro É um desses personagens Também É O caso é que O Bolsonaro Perde Né? Se o Netanyahu Né? Tiver que enfrentar Esse problema De corrupção Israel De fato Como parece Que vai enfrentar É O Bolsonaro Perde esse discurso Ele não vai ter como Botar uma cortina De fumaça nisso Quando ele falar De Israel Quando ele falar De Jerusalém Etc Tá? Voltou a falar De Jerusalém Você vê que é tudo Desorganizado O Bolsonaro Ele disse que ia Transferir A Embaixada Brasileira De Tel Aviv Pra Jerusalém E voltou atrás Umas 20 vezes Sem brincadeira Sem Sem É É É Hipérbole Né? Umas 20 vezes Foi e voltou Foi e voltou Foi e voltou E agora Agora ele tá no foi Agora ele tá Ele tá dizendo Que vai mudar Mas aí você já tem O Heleno Dizendo que não É só um estudo É muito desorganizado É muito tosco É muito tosco Isso não vai Não tem como dar certo Não tem nem como torcer Torcer pra dar errado Porque assim É muito errado Tá Muito errado Bom Pra somar A essa Frieira No pé Do Bolsonaro Essa frieira Infernal Que tá subindo Né? Pelas canelas dele O Donald Trump Para governo De vocês Governo Para sua ciência Né? Foi metáfora Dá licença Donald Trump Ele tá seriamente Ameaçado Por impeachment É A matéria Eu ia ler um dia Aqui não li Mas agora eu vou trazer De novo a matéria Da Elizabeth Drew Do The New York Times Que é uma jornalista Veterana Né? O texto dela É Impactante No que diz respeito A A questão Do problema Que o O Trump Vai enfrentar Em 2019 Né? O Trump perdeu Muita adesão Dentro do próprio Partido Republicano Os republicanos Já estão Numa situação De não suportar A truculência A burrice E o QI De ameba Com todo Respeito As amebas Do Trump É E E essa situação Tomou proporções Políticas Graves Né? Realmente os Estados Unidos Tem esse Tem o mesmo O mesmo princípio Brasileiro Do impeachment E aí eu acho Também o seguinte Né? Porque a política Americana Enfim Ela é diferente Da brasileira Por várias razões Mas tem uma estrutura Similar Por exemplo O impeachment Teria de ser aprovado Também na Câmara Baixa Câmara dos Deputados Primeiro Para depois ir para o Senado Aí você tem todo um jogo Você tem todo um jogo Político Que vai sendo Desenvolvido Durante essa crise Política Que está lá Nos Estados Unidos Ela é concreta Ela é muito concreta O Donald Trump É também Uma espécie de vergonha Para os americanos Os americanos Se sentem envergonhados Evidentemente Não é 100% Da população Mas Isso é perceptível Na própria cobertura Jornalística Que no caso Dos americanos A cobertura jornalística É muito mais Democrática Do que a brasileira Evidentemente Como a europeia Também é melhor O jornalismo americano Está assim Anos luz A frente Do jornalismo brasileiro Sem sombra de dúvida Com todos os problemas E todos os poréns E todos os senões Né? É que comparar Com o jornalismo brasileiro É covardia O jornalismo brasileiro É difícil achar O jornalismo pior Que o jornalismo brasileiro Em termos de rabo preso E tudo mais Porque lá nos Estados Unidos Não são três famílias Que comandam A imprensa Ali Ali é muito heterogêneo Tem muita coisa Para todos os gostos Ainda que você tenha Um mercado financeiro Né? E E E E E Digamos Um empresariado Comandando Digamos assim A A lógica Da enunciação jornalística Mas Você tem Muito mais Heterogeneidade Ali Você tem um jornalista Que ganha mais Para começo de conversa Você tem Você tem sindicato De jornalista Que funciona um pouco melhor Nos Estados Unidos Os americanos Tem sindicato De roteirista De cinema É diferente Não é? A gente Os Estados Unidos São muito mal Avaliados E interpretados Por Brasileiros Eles Eles tem que entender Que nos Estados Unidos Tem Tem uma Tem Tem uma Uma estrutura Né? É Do mundo Do trabalho Do mundo Das profissões Que não é qualquer coisa É por isso que O Donald Trump De uma certa maneira É o estopim Para pela primeira vez Na história Os americanos Teriam um governo Realmente de esquerda Porque vão ficar Tão traumatizados Com o Donald Trump Que agora o Bernie Sanders Ou então Algum político Ligado ao Bernie Sanders Que é o político Que é o político Hoje mais popular Dos Estados Unidos Político de esquerda Realmente socialista O Bernie Sanders Que tá assim com o Haddad Tá junto com o Haddad Fazendo aí Uma consertação Internacional Para impedir O recrudescimento É Do ultraconservadorismo Do ultradireitismo E mesmo do fascismo Fascismo contemporâneo Cujo berço É o Brasil No mundo Eles estão Ali Juntos Porque o Bernie Sanders Sabe da qualidade Aquele economista grego Também Esqueci o nome dele Agora Eu tinha um segredinho Para lembrar o nome dele Agora eu não me lembro mais Vara ou fax É Lembrei Tá vendo como dá certo Esse segredo Que eu falei assim Para lembrar o nome do cara Eu tenho que lembrar De pescaria E de impressão Vara Vara Ou fax Fax Sabe o fax Aquela coisa velha Que você mandava pelo telefone Piii Fazia aquele barulho Vara ou fax Tá vendo Lembrei o nome do cara Cara grego do inferno Com nome difícil Vara ou fax Então Esses caras Com muito prestígio internacional Por tudo que eles dizem Produzem Publicam Haddad é o intelectual Não é só um político Haddad é o cara dos sonhos Para a esquerda internacional Haddad é o cara dos sonhos Ele é ultra qualificado Intelectualmente Um político Que é Foi o O derrotado Na eleição brasileira Uma eleição Mega polêmica Mega discutível Mega discutível Resultado mega discutível Fraude Né Teve 47 milhões de votos Tem A benção Do político mais popular Da história do Brasil Que é o Lula Tem O apoio De toda a militância Do PT Inclusive Como alguém Que vai ser muito importante Nesse ano de 2019 Para monitorar E produzir respostas As aberrações Proposicionais Que estão sendo colocadas Por esse grupo Bolsonarista O Haddad O Haddad O Haddad é importantíssimo Nesse ano de 2019 A Glaze Hoffman O Haddad O Haddad Por ser o cara que Perdeu as eleições Daquela maneira O quanto ele foi vítima De mentiras Deve ter sido muito difícil O Haddad realmente Muita coragem Muita coragem Muita Muita Ele é um gentleman É um cara educadíssimo E eu acho que isso São qualidades Acho que a gente Não pode colocar em questão Essa Delicadeza do Haddad Que é uma coisa assim Que o mundo Precisa muito De políticos assim Com essa qualidade Com essa educação Com essa cortesia Com essa Consciência Civilizatória A gente não pode aceitar Um mundo de Bolsonaros A gente não pode aceitar Um mundo de Dórias Não pode aceitar Um mundo com essas figuras Com essas pessoas Que pregam a violência Que exalam morte Não podemos Não podemos Pô, vamos lembrar um pouco Dos anos 60 Do rock and roll O próprio rock and roll Vamos lembrar de John Lennon Vamos lembrar dos pacifistas Bob Dylan Vamos lembrar do Roger Butters Que esteve no Brasil Recentemente Enfim O rock A cultura Pregando a paz No mundo Pregando a igualdade Entre as pessoas Esse discurso Precisa voltar urgentemente Na pauta internacional Ele não pode ser Varrido assim A civilização Não pode ser varrida do mapa Não vai ser Mas nós temos de ter A clareza De que eles estão Querendo empurrar Esse discurso Civilizatório Pra uma lixeira Eles querem Eles querem Sufocar Esse tipo de De demandas Históricas Que são humanas E nós temos de Lembrar da cultura Né Nós temos de lembrar Do rock Que sempre Né Do Bonavox Do Will II Das bandas De rock Que pregaram A paz Pelo mundo E continuam Tentando pregar Né Eu acho Eu acho Que dentro dessa Dentro dessa Esse escopo Que eu estou aqui Colocando pra vocês O bolsonarismo Nós vamos ver Esse projeto Naufragar Antes do que Se espera Deixa eu só Finalizar Então A frieira No pé Pé frio Do Bolsonaro Porque se o Trump Cai Se o Trump Leva o impeachment Como o próprio Haddad acabou de dizer E o Haddad A gente está conversando Direto com o Bernie Sanders Não é qualquer Político que está lendo Só jornais Ele está sabendo Dos bastidores Da política americana Como essa jornalista aqui Elizabeth Drew sabe Olha só Vou ler um trecho pra vocês Processo de impeachment Do presidente Trump Parece inevitável Primeira frase da matéria Do The New York Times A não ser Que o presidente Renuncie Como o Collor fez O Collor renunciou Antes de ser impedido A pressão do público Sobre os líderes Líderes democratas Para iniciarem Um procedimento De impeachment Em 2019 Só vai Crescer Muita gente Pensa em termos De inércia Considera que as coisas Vão permanecer Como estão Essas pessoas Deixam de levar Em conta o fato De que a opinião Pública muda Conforme o decorrer Dos fatos Tradução Não foi muito boa Aqui Bom Que já temos Ou não evidências Suficientes Para iniciar Um impeachment De Trump A meu ver Temos Olha como O jornalismo americano É diferente Vocês estão vendo O jornalista americano Ele Ele marca presença No seu texto Ele está lá Ela diz A meu ver Temos Temos Condições de ter impeachment Vai ver se uma Mônica Berbank Com todo respeito Ela coloca Esse tipo de Clivagem Textual No seu texto Não coloca Meu querido O texto que ela fez Muito importante Um dia de cão Sobre O tratamento grotesco Que a imprensa Tomou do Bolsonaro Na posse Ela é factual Não coloca O seu parecer Em nenhum segundo E ela como jornalista Vamos combinar Ela não deveria Colocar Como essa Jornalista americana Colocou A meu ver Temos Condições De ter impeachment Bom O texto continua Vamos descobrir O que o procurador especial Robert Miller Bom, ele tem lá O Sérgio Moro dele Só que o Sérgio Moro De lá É o Robert Miller Certamente Não é um cara Corrupto Como o Sérgio Moro Vendido Né Político Aparelhado Robert Miller Encontrou Mesmo Que a investigação dele Seria encerrado De concluir Tem outros trechos Importantes da matéria Que eu vou querer ler Pra vocês rapidamente Mas É É A situação É Complicada Situação É complicada Do Donald Trump Não está fácil A tensão É grande Nos Estados Unidos E aí Mais uma vez Eu repito Por que o Bolsonaro É pé frio Porque ele vai Ele tá todo Achando os filhos dele Indo falar com o Steve Bannon Né É Trump pra lá Ligaçãozinha pra cá O Trump Tweet Dizendo que gostou Do discurso E o Netat Reage lá O Bolsonaro Pode se ver sozinho Assim ó Numa brisa E aí Quer dizer Soma-se isso A montanha De problemas Que já estão sendo Construídos assim Espontaneamente Pela equipe dele Você tem Quer dizer Não é só um cara Pé frio É um cara Totalmente incompetente Porque aquela coisa Que eu falei Pé quentura Depende da sua conexão Com a história Se você acompanha A história Se você entende A história Se você veja a política Se você tem assessor Qualificado E não o Olavo de Carvalho Da vida Se você acompanha A história A política A conjuntura internacional Você tem neurônio Pra isso Você vai ter Muito mais possibilidade De ser um cara Pé quente Agora Se você for um cara Como o Bolsonaro Que nega Ele nega a política Nega a história Nega o conhecimento Nega tudo Como que esse cara Vai ser pé quente? Não vai Vai ser pé frio Vai quebrar a cara Isso é estrutural Inclusive da própria linguagem Você não consegue Flanar a vida inteira Com asas fraudulentas Com flanadores fraudulentos Não consegue Tá? Dois trechos mais Da Elizabeth Drew Pra vocês O fedor De corrupção política Envolvendo o presidente Olha o tom De uma jornalista Locada Nos Estados Unidos Da América O fedor Vê se tem jornalista Aqui no Brasil Que tem coragem De falar Do Bolsonaro Ou do Temer Nesse tom Só a blogosfera Só a blogosfera E possivelmente Afetando sua política Externa Se intensificou O pão Portanto O fedor Se intensificou E os acontecimentos Dos últimos dias Imbuíram Muitos republicanos De um novo sentimento De alarme A decisão precipitada Do presidente De retirar as tropas Americanas da Síria Então Trump tirou as tropas Da Síria E isso Irritou muita gente lá Você vê que é complexo O negócio A renúncia repentina Do secretário de defesa Jim Max Né Teve Tá tendo Tá tendo demissões No governo Trump O desmaio Do mercado acionário Super estilosa Elizabeth Drew Né Vocês viram isso Na Na Dia 20 de dezembro A Bolsa Americana O Alusio Mercadante Fez um programa Sensacional Do Brasil Primeiro Na TV 247 Falando disso A Bolsa Americana Despencou Com as declarações E as acusações De corrupção Do Donald Trump E todo aquele Embrolo envolvendo ali Despencou totalmente Foi uma coisa Tipo o crise De 2008 A imprensa brasileira Nem cobriu isso Nem cobriu Nem deu a notícia É A paralisação Sem sentido De partes do governo Bom Aí Só pra finalizar A palavra impeachment Tem sido aventada De modo indiscriminado O impeachment frívolo Do presidente Bill Clinton Ajudou a fazer com que a medida Fosse vista como uma forma De vingança política Mas o impeachment É algo muito mais grave Importante que isso Ele exerce o papel crítico Do funcionamento Da nossa democracia É Bom Bom Situação Bolsonaro é pé frio Desculpa Bolsonaro Mas você é pé frio Você vai ter problema A sua equipe já é um desastre E você vai ter problema No cenário internacional Vamos avançar Um pouquinho Eu fiz um roteiro Super cuidadoso Detalhado Mais uma vez Não vou falar tudo Pra vocês Mas vamos botar uma musiquinha Pra fazer a transição Então vai Vamos botar um rock Progressista Pra vocês Tcharam Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Live do Kod Vocês estão ouvindo A live do Kod Ao vivo Tem gente Fala pra vocês Tem gente Tem gente que não gosta Da live do Kod É Tem gente que fica aí Falando besteira Por aí Tem gente que eu bloqueei Inclusive Que vem aqui Só pra pentelhar E o que se acha Enfim Até intelectual Sei lá Se é de esquerda O que que é É gente mal amada É gente assim Desculpa eu falar isso Barraco total Mas é o pessoal Que é covarde É o pessoal cético É o pessoal Que critica A minha live Porque assim Ah Vai ver a live do Kod Lá Você vai ver o Lula Lá Nobel da paz O Lula livre É Vai Assiste a live do Kod Que daí você vai ver O Lula Presidente da república O Lula lá Em cima Né Vai lá Pra você ficar Na semântica Da criatura É É Iludido Né É Tem essas criaturas No mundo Que aqui meu querido Aqui eu argumento Aqui eu construo Narrativas Aqui eu faço Leitura do noticiário Junto com vocês Entendeu E eu tenho Compromisso com a democracia E não vou aceitar Uma realidade Imposta Por boçais De extrema direita Em cima do meu país Eu não sou covarde Que fica se escondendo Atrás de ceticismo Tá Pra você Que não gosta Da live do Kod Fala sério Eu gosto disso aqui Quer ver É assim Ó não É É Essa aqui Plágio Ela tem direito autoral Vamos lá Vamos lá Vamos lá Senão a gente perde muito tempo Aqui na música Não pode Não pode Tá Vamos fazer A sequência do roteiro É Eu Enfim Tinha dito aqui É Esse jogo regressivo Começa a se falar muito De azul Azul Vermelho Laranja Isso Isso é sintoma Um pouco Da infantilidade Da regressão Que tomou conta Do discurso político Fica Tudo Tudo é tão árido Histórico Mas por exemplo Mas por exemplo Você fala do IOF O presidente disse que vai aumentar o IOF Aí depois o presidente O diretor da receita federal Desmente O presidente da república Você vê que a coisa Você vê que a coisa não está bem Organizada As pessoas não são bobas Eu vou emprestar aqui uma frase do meu amigo jornalista Mauro Lopes Que eu admiro muito Então Se você tira do salário mínimo E dá para os ricos desconto no imposto de renda Porque o Bolsonaro diminuiu o imposto de renda para os ricos De 27,5% foi para 25% Tá E ao mesmo tempo que ele faz isso Ele Tira 8 reais Do salário mínimo Precisa desenhar Quer dizer Queridos O povo Pode até ser burro Na semântica aí Dessa direita cética estranha Escrota Mas Não rasga dinheiro É aquela história O cara pode ser louco Mas não rasga dinheiro E quando ele vê Você está tendo Um refresco Super confortável Para o segmento mais rico da população Que já te esmaga E um arrocho para o segmento mais pobre Não dá Tem limite Tudo isso tem limite Tira indígenas Bota indígenas para os ruralistas cuidarem Tira dos trabalhadores Dá para os empresários As pessoas percebem Tá Então eu acho que O bolsonarismo Por mais que ele seja Uma espécie de esfinge E que segmentos políticos Porque o único segmento político brasileiro De fato É o PT A esquerda ali O PSD O PSB Muito heterogêneo ainda Mas já Pendendo Digamos assim Mas com problema Sobretudo porque o Ciro Gomes Está nesse lugar O Ciro Gomes estraga O Ciro Gomes Fica muito tempo no PSDB Será que a gente volta Só para finalizar? Será que dá para finalizar isso? Estava acabando já Vamos ver se aparece alguém aqui Não sei o que aconteceu Será que aparece alguém? Se aparecer A gente termina essa live Apareceu Então beleza Vamos finalizar então Desculpa Eu não posso fazer nada Com a internet Desse mundo de Deus Eu ia dizendo para vocês Estão retomando o raciocínio Eu ia dizendo para vocês De várias questões A questão do IOF A questão dos recuos Da questão do salário mínimo Muitos recuos Repetindo o que o Temer fez Durante toda a sua O seu governo golpista Eu lembro da Dilma Rousseff Falando do Temer Ela dizia assim Sabe por que o Temer Recua tanto? Por que ele recua tanto? Porque ele Não tem legitimidade É por isso que o cara Vai e volta Ele não tem Segurança Para tomar decisão E Não vou falar mais desse cara Se não cai de novo Então o Bolsonaro é a mesma coisa Ele sabe que ele não tem legitimidade E ele não tem legitimidade Não tem nem A competência De governança Para poder colocar em prática Algum tipo de projeto Então Tudo Jerusalém Embraer Hoje ele teve um surto De nacionalismo De soberania Vocês viram isso? Ele falou que Não sabe mais Se a Embraer Vai ser Se ele vai permitir A Golden Share Que é aquela ação Da Embraer Para ser Encaminhada Para ser Enfim Para a Boeing Acabar com a Embraer Já falei várias vezes Dessa Aquisição Essa venda Da Embraer Para a Boeing Com muita tristeza Aqui E O Bolsonaro Ele está jogando Ele está jogando Verde para a Goleia Maduro Porque ele também está vendo Que a coisa é muito difícil Não É outra posição É outra posição Não é mais eleição Agora O cara tem que governar Não é mais eleição E ainda nem mais governo de transição Agora ele é o governo brasileiro Então as pressões são muito grandes Os jornalistas vão atrás Mesmo todos os pelegos E tal Mas eles vão atrás Afinal de contas É o chefe de estado brasileiro Então vai ser difícil Eu vejo que ele não vai ter Estrutura Para administrar Esse tipo de pressão Está certo O Zé Dirceu falou E o Zé Dirceu Essa fala do Zé Dirceu Ela é muito contundente Muito consistente A cadeia de presidente da república Queima Está certo E ele fica nessas coisas minúsculas Ele trocar a cadeira vermelha Para a cadeira azul E tudo mais Quer dizer O povo percebe E você vai ter Você vai ter um processo de rejeição Voltamos Voltamos Quem está vendo aqui a live Repartimos a live em dois Teve um problema com aquela transmissão A gente vai em dois aqui Bom É Você tem outros elementos acontecendo Por exemplo Ele já está brigando com o jornalista Brigou com a Leilani Neubar Da Globo News Deu uma resposta para ela Bastante atravessada Porque ela Ela reclamou Da extinção Da secretaria Dedicada às pessoas Com deficiência auditiva Nada mais Nada menos Do que as pessoas Que precisam Da linguagem de Libras Que a mulher dele Domina Uma lei Que foi colocada E aí eu estou falando de lei Pela Maria do Rosário Deputada do PT Uma lei que foi aprovada Foi regulamentada Esse direito Digamos assim Dos deficientes auditivos Dos surdos Os surdos não gostam Que chamem eles Deficientes auditivos Eu também não gosto Então é dos surdos E Mas ele também extinguiu A secretaria Do Ministério da Educação O Vélez Rodrigues O Ministro da Educação colombiano E aí Ele respondeu A Leilani Neubar Ele disse o seguinte As suas funções e competências Foram transferidas Para outras diretorias Na reestruturação Claro que não foi Ele respondeu Foi algum aspone dele Que o Bolsonaro Fazer uma frase dessa aqui Com o sujeito verbo objeto Né Não é do feitio dele não Se você dá Meia informação Para os seus seguidores Você está Desinformando Nesse caso Seria melhor Se abster de comentário Que não apurou O Bolsonaro Ficou bravo Ficou bravo Com a Leilani Neubar Veja É esse embate Do Bolsonaro Com Cegos também Silvinês Obrigado Com a Globo Com a imprensa Ele vai ser a tônica Vai ser a tônica Hoje eu fiz um comentário Sobre A Esse eu posso até buscar Aqui pra vocês Deixa eu ver se ele está aqui É Justamente No texto da Mônica Bergamo Deixa eu achar Está aqui mais pra cima Em que ela fala Isso Está aqui É Como jornalistas foram tratados E tudo mais Só que ela termina A matéria Dizendo a seguinte frase Vou dizer pra vocês aqui Jornalistas com larga experiência Em coberturas políticas Prognosticavam Essa postura do governo Durará pouco Até a primeira crise Quando ela diz isso Ela está admitindo É uma confissão Absoluta Que a confissão Quando ela é no nível do pressuposto Ela é assim É irrefutável Quando você confessa uma coisa Não pelo que você diz Mas pelo que você não diz Através do pressuposto Você não tem como Negar Digamos assim Essa Essa confissão O que ela diz com isso Que Se os jornalistas Ela diz várias coisas Mas uma delas é Se os jornalistas Foram tratados bem Eles vão Aliviar Pro governo Né Veja Jornalistas com larga experiência Em coberturas políticas Prognosticavam Essa postura do governo Durará pouco Até a primeira crise Isso também mostra A baixa autoestima Do jornalista brasileiro Que foram os experientes Que disseram É Justamente Você Achar que E jogar um ossinho Para a imprensa Bajular A imprensa Vai fazer com que Ela Tem algum Você Prever que ela vai Tratar você Com algum tipo De favorecimento Tem várias coisas Implicadas aqui Mas Não Eu não acho que A Mônica Bergamo Tenha se entregado Mas acho que O jornalismo brasileiro Se entregou Né Quando diz assim Até a primeira crise Ele vai tratar a gente assim Depois ele trata bem O jornalismo O jornalismo se mostrou assim Nesse sentido Na fala da Mônica Bergamo É Totalmente Um É Uma profissão subserviente Sem respeito próprio Que aceita aquele tratamento E nem sequer reclama Ninguém reclamou Quem reclamou Foi gente da blogosfera A jornalista do The Intercept Jornalistas franceses E chineses Foram embora Ainda estou atrás Também dessa repercussão No exterior Disso que ainda não vi Prometi que ia ver Não tive tempo pra ver É Mas vejam É Comparem com o texto Da Elizabeth True Do The New York Times Quer dizer O jornalista O jornalista tem um Profundo complexo De inferioridade no Brasil Profissional de jornalismo Ele acha que ele tem O lugar dele É uma coisa muito colonizada Realmente É triste É triste de ver E é triste de ver Que são jornalistas experientes Justamente Aqueles que acreditam nisso É Ah Esse tratamento vai durar Até a primeira crise Eles gostam Eles brincam Eles gozam É É uma espécie de fetiche Tem um gozo ali Ah Na primeira crise Ele vai tratar a gente bem Vai dar água Vai deixar a gente ir ao banheiro Veja só Que subserviência Que nível Tudo está pressuposto Nesse enunciado Que é um enunciado A meu ver Histórico Dessa matéria Que é também histórica Da Mônica Berg Um dia de cão Então veja que você tem Na cena Da constituição política brasileira O bolsonarismo Diante de um cada falso O bolsonarismo Pé frio Bolsonaro enxerga o cada falso Porque Não é fácil Enfrentar a realidade O bolsonarismo Está tendo Um Uma overdose De realidade Nesse momento Esse é o ponto Agora não tem mais Fake news Embora tenha Para fazer as articulações Políticas sujas Do jogo baixo Vai ter Sempre tem Continua tendo Eles respiram mentira Isso está posto Mas você tem o congresso E aí eu vou fechar Falando do congresso Para vocês O apoio Do PSL Partido do Bolsonaro Isso é bem importante Presta atenção nessa Porque isso é importante Ao Rodrigo Maia Do DEM Para ser reconduzido A presidência da câmara Aquilo foi articulado Parece que até o Alexandre Frota Trabalhou nessa articulação Você vê o nível Da articulação A porno Articulação É Veja É a entrada Do PSL Do bolsonarismo Na política É a entrada Deles na política E isso vai Refugar Muito seguidor De Bolsonaro É Que não vai conseguir Entender Por que que o Bolsonarismo Está Articulando Com o Rodrigo Maia Do DEM E não Por exemplo Vai colocar Por que que não tem Um candidato do PSL Para ser presidente Da câmara Da câmara O bolsonarista Padrão Muito limitado Não vai entender isso Que eles são limitados Tem mais esse problema Evidentemente Todo mundo sabe E aí Qual que é O grande A grande apoteose Dessa contradição Que pode Intoxicar Demais Já tão cedo Justamente Na eleição Lembrem vocês Lembrem Vamos lembrar Dilma Rousseff Eleita 2014 O que que aconteceu Em 2015 O que que aconteceu Em 2015 Eduardo Cunha Eleito presidente Da câmara Tá Com apoio do PT Se não me engano Não me lembro mais Não me lembro se o PT Apoia o Eduardo Cunha Mas o Eduardo Cunha Era do partido Do Temer Do vice-presidente É Acho que foi Não foi com apoio do PT não Não me lembro Não me lembro É Mas veja Eduardo Cunha Foi eleito Logo depois que a Dilma Foi eleita A presidente da república E deu No que deu Pautas bomba com Cunha Exatamente João Lucas É O Rodrigo Maia Ele É um Sobrevivente Ele tava junto Ali do Cunha Em todo momento Ele é um Sobrevivente Dessa política Que se arrasta Em Brasília Há Não séculos Porque Brasília Não tem um século Mas há décadas É É um Sobrevivente E é um Cara Que na primeira Brisa No primeiro Estalo No primeiro Suspiro Pode simplesmente Virar a cara E Pautar contra o governo Justamente pra poder Fazer o seu Valer o seu poder Político De barganha O seu toma-lá-da-cá É assim que funciona Eles acham que O Rodrigo Maia Vai ser fiel Ao bolsonarismo Evidente que não Mas eles São neófitos Os deputados Do PSL A grande maioria Deles Nunca foram Governo na vida Não sabem muito Bem como funciona Esse troço É Aquela Aquela deputada Fascista Esqueci o nome dela Foi muito engraçado Ver um vídeo Que fizeram Uma montagem Dela Falando Falando mal Do Rodrigo Maia Descendo o cacete Do Rodrigo Maia Em outra Live Ela Falando Não Essa última Agora Não Mas você tem que saber Que a gente tem que fazer isso Como é que eu vou fazer Tem que eleger o Rodrigo Maia Entendeu Então assim Eles estão É É É Fritando Na contradição De terem O bolsonarismo Tá fritando Nesse momento Da contradição De ter Joyce Heissmann É isso mesmo Esqueci o nome da Criatura Mas aqui o Beto Matos Me lembrou Joyce Heissmann É É genial o vídeo É emblemático É pedagógico Já viralizou Vai viralizar muito mais Entendeu A pessoa metendo o pau No Rodrigo Maia E depois Não Mas tem que ser assim A política é assim E tudo mais Então meteram o pau Na política Negaram a política E tudo mais Agora estão fazendo política Como que vai ser A recepção disso Dentro dos seguidores Dopados Do bolsonarismo Vai ficando Tudo bem Eles podem até Engolir essa Mas vai ficando Cada vez mais difícil Pro bolsonarismo Se manter Dentro daquela aura De segmento Político Diferente É muito rápido Há o derretimento Dessa percepção Porque não é brincadeira O governo federal Você Quando você é governo Você sofre Pressões O tempo todo Tem que ter Muita energia Política Pra lidar com tudo isso O PT tem Sempre tem Por isso que segurou 13 anos a bronca Com todo mundo lá Arrebentando você O tempo todo Governo é isso Governar É suportar Pressões Será que eles vão Suportar Tanta pressão Eu acho que não Bom Vamos pra música Já que hoje A gente teve aí Uma pequena Uma pequena falha Na transmissão Depois vamos ver Se eu consigo juntar Juntar esses Esses Pedaços Pra gente Poder Ter a live inteira Mas agora a gente Toca a musiquinha Deixa eu virar um pouquinho Aqui pra cá Vamos lá Vou tocar a musiquinha Pra vocês Do Milton Nascimento Hoje Tá Estão prontos Manda coraçãozinho Pro Conde E vamos fazer Essa música aqui Deixa eu aumentar Um pouquinho O violão O som tá um pouco De lata Mas eu prometo Que eu vou melhorar A captação Do violão Pra vocês Nada Será Como Antes Eu já estou Com pé Nessa estrada Qualquer dia A gente Se vê Sei que nada Será Como antes Amanhã Que notícias Me dão Dos amigos Que notícias Me dão De você Alvoroço Em meu coração Amanhã Ou depois De amanhã Resistindo Na boca Da noite Um gosto De sol No domingo No domingo Qualquer Qualquer hora Ventania Em qualquer direção Sei que nada Será Como antes Amanhã Que notícias Me dão Dos amigos Que notícias Me dão De você Sei que nada Será Como está Amanhã Ou depois De amanhã Resistindo Na boca Da noite Um gosto De sol Do sol Um domingo qualquer, qualquer hora, ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você Sei que nada será como estar amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Nada será como antes, Milton Nascimento Um grande beijo pra vocês, obrigado por estarem aqui e acompanhar a live Até esse momento, amanhã a gente volta com mais informação, cultura, política, análise de conjuntura Pra vocês, com todo respeito, com toda humildade Aqui é a Lave do Conde Muito bom estar aqui com vocês Grande beijo Até a próxima